Esse aqui é o microfone Hyrax, seja bem-vindo ao nosso canal. Fala pessoal, João, tá tudo bem? Tudo bem com vocês, meus queridos? E hoje temos um lançamento oficial, exatamente isso, hoje é dia de lançamento. Faz tempo que vocês não tem lançamento aqui no canal, mas graças a nossa querida Moto Speed, muito obrigada a Moto Speed, nos enviou aqui em primeiríssima mão o novo microfone agora da marca Hyax, que essa aqui é a linha Premium da Moto Speed, que vocês encontram também fãs e alguns outros produtos vocês podem conferir no site da Moto Speed, tá? E hoje é o dia de lançamento oficial desse microfone aqui, então nós vamos fazer o unboxing primeiro, mas antes disso eu já quero de vocês aí de casa muitos comentários de qual comparação vocês querem, comparar esse microfone com qual modelo, com qual modelo vocês querem comparação, de testando daqui a pouco um áudio, alguma outra coisa, dicas de teste, o que vocês querem ver, tá? Então deixem nos comentários, façam uso dos comentários para nos ajudar nos reviews aqui, nos testes. Bora lá então, vamos fazer o unboxing rapidão dele aqui, porque não tem muito o que eu mostrar e tirar, uma caixa aqui, né? Vem a caixa, tem que fazer o unboxing para vocês, tá? Aqui, olha só, parte frontal já tem o modelo do microfone, vocês já conseguem uma foto do produto, tá? O modelo dele é o HMC900, na lateralzinha da caixa, show de bola, tá? Vamos tirar aqui, a caixa dele é um pouquinho diferente, eu fiquei me batendo para ver essa caixa, eu confesso para vocês, a primeira vez que eu peguei ela, eu comecei aqui, ó, aqui tem um pega-ratão, aqui, eu fiquei puxando aqui, até amacei aqui a caixa, ó, fiquei puxando que nem um loucão aqui, assim, puxando, puxando, e nada, era só fazer assim, ó, era só fazer isso, e eu quase arrebentei, porque tinha esse furinho aqui, tu olhando esse furinho aqui, ó, eu tentei puxar, eu jurava que abria, cara, eu jurava que abria, e não vou dizer que não fui só eu, só, porque aquele dia o André viu isso aqui em cima da mesa, ele foi abrir, e não conseguiu abrir, ele disse, ah, vou deixar para abrir depois, também, porque ele ficou puxando e não saiu, vou entregar, vou dedurar aqui os negócios, tá ligado? Aqui, vamos ver, aqui tem algumas especificações dele do lado, mas eu vou comentar para vocês, vamos tirar ele da caixa, que é o que importa, tá? Ó, Hyrax, modelinho da marca, né? E aqui vem ele embalado, ó, a abalagem dele, Estão vendo aqui, vem o manualzinho de usuário, vamos ver o manualzinho de usuário aqui, o manual de usuário tem aqui a configuração do, como você ligar os cabos e tal, que não tem muito mistério, já vou mostrar para vocês, né, cabo USB, tem a instalação aqui do, tchau, que configura no Windows, outro manualzinho bem completo até, cara, de como você botar o microfone e tal, bem completinho o manual, normalmente não vem nada no manual, tem até os desenhozinhos coloridos de ilustrativo, ó, também ilustrativo o manual para você fazer a configuração dele no seu PC, tá? Por mais que não tenha muito o que configurar. Aqui em si está o microfone, ele é bem pesado, a base dele aqui é toda de metal, ferro mesmo, aqui ó, metalzão, tá? Não é plástico, aqui tem os ajustes, tá? Vamos ver o que mais, vamos deixar aqui de ladinho, vamos ver o que mais vem aqui nessa outra caixinha aqui embaixo, vamos ver o que vem aqui nessa outra caixinha aqui, ó, deve ser o cabinho USB, vamos tirar aqui, aqui vem o cabinho USB, o cabinho padrão aqui para você conectar com uma ponta conectando o microfone, essa mais fininha, e a USB no teu notebook, no teu computador, né, que você achar necessário fazer uso. Lembrando que ele é compatível com todas as plataformas, tá? Como iOS, Android, tudo você pode usar, ele é compatível com isso. Aqui tem o adaptadorzinho para botar, acho que no braço, consegue tirar ele e usar com o braço também, tá? Mais informações sobre esse produto, vou deixar o link do site do fabricante na descrição, você pode olhar tudo lá, tá? Então você engata aqui a pontinha, ó, essa pontinha aqui atrás, nele aqui, deixa eu botar aqui, ó, engata ele aqui, e a outra ponta no PC, tá? Ou não é que você está achando necessário. O cabo dele é aquele cabo padrão, não é o cabinho eslivadinho, nada, é aquele cabinho borrachinha mesmo. É um cabo bem grande até, pelo jeito que está dobrado, eu vou abrir ele para mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, é um cabinho bem grande. Isso é bom, cabos grandes, né, porque às vezes você vai fazer que nem vai fazer live, dependendo do teu PC, fica um pouco mais longe, pode deixar ele na tua frente, aqui, ó, ó, o cabo é bem grande, cara. Então o teu PC está lá no chão, tipo, você consegue esticar bem de boa aqui para a tua frente, aqui, deixar o microfone na tua frente, ó, lá longe o PC. Bem de boa, tá? Esses cabos, porque às vezes tem um cabinho menorzinho, dependendo do que você vai botar, ele fica bem ruim, não, tem que deixar mais, puxar, mexer no PC e tal, assim o cabo grande faz jus, certo? Não vem mais nada de acessório. Vamos ver aqui o que eu tenho para falar para vocês, tá? Ó, você pode, aqui você mexe nele conforme você desejar, ó, deixar ele retinho, deixa retinho, deixa ele para cima, tá? Quer deixar ele meio em diagonal, aqui você fixa ele, ou abre, flocha ele para ele poder, para poder mexer, tá? Deixa ele assim, pega e gira, deixa ele fixo, show? Dois botões aqui na frente, de volume, tá? E aqui o volume do headset, lembrando que você pode usar um headset P2, ele tem a entradinha aqui, o qual você pode ver o seu áudio está sendo gravado, quando você está transmitindo, está seu áudio sem delay, zero delay, é o que promete, vamos testar, vamos testar, né? Aqui, lembrando que ele tem um modelo, ele é modelo cardioide e ombro direcional, então tem os dois modos que você escolher como você desejar, tá? Só tocar para cima ou para baixo, aqui em cima, tu não consegue enxergar nada por dentro dele, ele é bem fechadinho, tem tipo um, é como se fosse um filtro, né? Um filtro, então deve dar uma diminuição de ruído, alguma coisa também deve ajudar nisso, mas só testando mesmo, a base dele aqui embaixo, ela é borrachadinha, então ela vai ficar fixa na tua mesa, não vai ter aquele problema de ficar deslizando, tu bater sem querer ele andar, então já vai ficar mais aderente assim na tua mesa, e também evita arranhar, ai, tudo na tua própria mesa, ensina que você vai deixar daqui a pouco, se for só o ferro aqui, depois não vai agarrar com tempo para arranhar na tua mesa, né? Então já tem essa proteção de borracha embaixo também. Base dele é toda de metal, e não tem muito mais o que eu falar, agora é só testar, você quer primeiros unboxings, primeiras impressões dele, não tem como eu dizer, nossa, o produto é bom, maravilhoso, lindo, sem testar, não existe, é que eu só estou tirando da caixa e mostrando para vocês a estética e design do produto, tá? Hoje é o lançamento oficial dele, está para vender em algumas lojas aí no Brasil, ou em alguma loja só, não sei onde é que está, está em torno de? R$700, que a gente olhou, mas eu... R$679? Por aí? É, pesquisem, pesquisem aí modelo, eu falei o modelo para vocês, bota no Google, Googleia, que você vai achar o valor dele aqui, tá? Então o que eu quero de vocês é nos comentários, quais os testes vocês querem ver, em comparação com qual microfone, ou qual teste específico com esse aqui, deixem dicas e sugestões, que são sempre bem-vindas, que a gente está aqui para testar para vocês, e trazer a nossa opinião sincera, dos produtos que a gente recebe, tá? Muito obrigado a Motospeed, por ter nos enviado isso aqui, em primeiríssimo para o lançamento, e bora lá agora aqui, mais uma opção de microfone no mercado, e vamos lá, vamos testar, gostou, Misel, fica para ti? Não, sim. Olha, achou que eu estava brincando agora, não, falou, não é o primeiro, então não vai ganhar, já perdeu, Misel perdeu, perdeu de ganhar o microfone, dá para ele de presente, ele não quis, então é isso aí, tá? Muito obrigado a todos, deixa aquele teu like, e dicas e sugestões, bem-vindas aqui nos comentários, falou. Tchau.